Fuga em massa, detentos do presídio de glória cavam um verdadeiro túnel e fogem durante a madrugada. Virou rotina, em lagarto em menos de 10 segundos, jovem assaltada por bandidos em uma moto. Mobilização nacional, técnicos e professores da UFS cruzam os braços em protesto contra o governo federal. Solidariedade, aos 75 anos e sem nenhuma assistência pública de saúde, idoso pede socorro para fazer cirurgia de glaucoma. Aconteceu, tá na tela da TV Atalaia. Se ligue no Balanço Geral Sergipe, que começa agora.